Que é a única certeza que você tem. Trish. Não. Celeste Quintero. Ah, ok. Pensa nisso. Obrigada, amiga. De nada. Oi, Guilherme. É, sou eu. Eu pensei muito na sua proposta e tomei uma decisão. Carminho, oi. Entra. Obrigada, Paula. Obrigada. Ai, que bonita a sua casa. Muito obrigada. Depois faremos o tour oficial. Ah, perfeito. Olha, eu trouxe comida que preparei e podemos comer depois de fazer exercício, porque eu não quero quebrar nenhuma regra. Mas não vai quebrar nada. Vai ser a nossa recompensa depois de todo o esforço que vamos fazer. Não precisava se incomodar. Obrigada. Não, não foi nada. Olha, são uns burritos, que é comida mexicana e eu preparei com muito amor. Que delícia. Estou pensando seriamente em pular todos os exercícios e aproveitar. Bom, mas temos que fazer os exercícios porque eu não sei se ficaram bons os meus burritos. Muito obrigada. Sua casa é linda, é sério. Obrigada. Você aqui? Alex? Se conhecem? Ela é minha nova Luna. Quê? Não, é brincadeira. Não acredito no que aconteceu com a República Cunst. Eu também não. Na verdade, a Alana parece uma vilã de um filme de terror. É. Espero que o Tiago e o pessoal resolvam isso. Bom, e eu tenho que resolver isso. Vem, me ajuda. Deixa eu ver. Cuidado que pesa um pouco. Ai, ai, ai. Ai. Ok, vamos colocar aqui em cima. Isso. Então, do terror, passamos ao policial. Isso não é um filme. Eu sei que não é. Bom, aqui eu coloquei toda a informação que eu tenho. Temos muitas pistas soltas, mas poucas certas.